O que? Eu sou o Gladio Oliver. Bom, o nosso amigo, nosso amigo Unreal Sensei, ele vai fazer, veja, eu já estou em 1h15 de um vídeo que tem 1h56, sendo que lá pelos 1h40 a gente já vai ter terminado esse vídeo, porque o que ele faz é ajustar o Sun Temple, e nós não vamos ajustar o Sun Temple porque eu tenho um outro cenário aonde colocar essa máquina aqui, só que é uma máquina, né? É uma engine, é um motorzinho de game, e eu vou colocar esse motorzinho de game em cima do meu cenário e vou ajustar lá. Bom, a primeira coisa que veio de grátis aqui nessa brincadeira é a seguinte, é esse lente aqui. O que é esse lente? Esse lente, ele significa o seguinte, se você vier aqui, veja, eu estou, eu não quero dar play nisso aqui, cara, eu não estou em play, né? Eu acho que está ficando cada vez mais difícil de operar. Esse joguinho está complicado, né? O que eu queria mostrar aqui é o seguinte, eu vou dar um alt aqui, alt, e a gente simplesmente vai colocar um outro objeto, eu vou dar um play nele aqui, veja o que vai acontecer, vai acontecer o seguinte, vejam que o score está 0 de 4, uf, ele acertei 2 já, só de pancada, né? Aqui eu não acerto o outro porque ele bateu 3, 4 e 1, ok? Então eu vou dar um shift F1, vou dar um restart, e vejam, eu estou com 0 de 4, e eu não fiz nada, eu simplesmente mexi, dupliquei o número de targets. Eu posso colocar 20 targets no meu jogo, ok? E conforme eu vou duplicando, o que vai acontecendo? Esse land aqui, ele é o responsável por contar para mim quantos são os targets que eu estou colocando, e aplicá-los aqui, ok? Bom, isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, deixa eu ver se eu consigo vir aqui, o nosso amigo vai explicar o seguinte, bom, o joguinho está interessante, mas ele está sem timer, sem counter, né? Sem contagem de tempo. Se eu tiver uma contagem de tempo, aí fica mais interessante você ter um tempo mínimo para matar os teus targets, encontrar os teus targets e atirar nele. Aí que o jogo começa a ficar interessante. Como é que a gente faz isso? Bom, primeiro a gente tem que dar um counter. O counter, ele vai significar que você pode perder o jogo. Nesta condição em que está, você nunca perde. Porque você vai ter o tempo que você quiser para derrubar os seus targets. Então, o jogo só termina quando derruba o target. Nesta outra condição, se você tem um contador, o contador termina o jogo para você. Ou seja, você pode perder o jogo porque você não matou todos os seus targets, não atingiu, não acertou todos os seus targets, ok? Então, isto aqui vai dar uma outra tela. Uma tela de you lose, você perdeu, ok? E a mecânica é mais ou menos a mesma do você ganhou. Só que você perdeu, restart, é tudo igualzinho. Provavelmente ele vai repetir, inclusive, esse end screen para um outro screen, ok? Ou que eu acho, vocês vão falar Cara, para de falar e faz, tal, não sei o que, não sei o que lá. Não, cara. Se você entender a lógica, fica muito mais fácil de você entender o que você está fazendo. Porque senão, você vai começar a colocar uma tralha aqui e você não sabe por que essa tralha está aqui, ok? Então, eu prefiro parar, prefiro comentar, etc, etc, etc. Vamos lá agora. Bom, o que a gente tem que fazer aqui? Nós estamos no Game Target Mode, ok? GM Target Mode, GM Target Game. Ele está no Target Mode? Para ele não, é Target Game, eu que estou errado. É nesse Update Score, Update Score, ok? Nós vamos dar um Set Timer by Event. Então, a gente vem aqui e coloca Set Timer. Set Timer by Event. É isso aqui que o nosso amigo faz e o dele parece diferente, cara. Não, é igualzinho. O que mais? Veja o seguinte. O que o nosso amigo vai fazer agora? Ele vai adicionar no Event, aqui, no Event, Event, um Custom Event. Aqui, para fora, é Custom, Add Custom Event. E vai chamar isso aqui de decrement, 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 isso aqui é bem decrement, decrement count. Cara, isso aqui é doidão, né? Decrement count. O nosso amigo, ele vai fazer uma configuração muito doida aqui, cara. Ele coloca esse timer aqui em .5 e eu não sei o que significa .5. Eu não sei o que significa isso. Ele ativa o looping, ok? Vejam, o initial, start, delay e tal, não sei o que. Tem uma série de coisas aqui que a gente vai precisar entender melhor para não se ferrar. Então, vamos colocar tudo isso aqui, aqui em cima. Porque se a gente tiver depois que ajustar tudo bonitinho e tal, não sei o que, não sei o que lá. Isso aqui vai nos dar trabalho. Bom, o que ele faz aqui? Dá um Print String. Print String. Quando a gente tem Print String na parada, a gente já sabe que isso aqui você vai colocar só uma frase em algum lugar ali, num determinado ponto. A gente já sabe disso, né? Isso aqui está ficando carne de vaca, porque você está começando a entender quais são os padrões que o Unreal usa, que a lógica do Unreal usa para desenvolver o seu esquema de fluxograma aqui. Para vocês entenderem o que ele faz aqui, no String, no String, vamos abrir isso aqui, esse aqui ele vai chamar Event, Event, ele inclusive Event Caller, Caller. Eu nem sei dizer se isso aqui pode ter separado desse jeito aqui. Mas ele vem aqui e vai colocar isso aqui em vermelho. Isso aqui é meio bobagem, né? Porque nós vamos ter que trocar isso aqui de qualquer jeito. Mas vamos ver se ele vem... O que mais ele vai fazer aqui? Eu fiz questão de dar uma parada aqui para fazer algumas correções no que ele faz. Eu já sabia que essas correções teriam que ser feitas. O primeiro delas é o seguinte, ele não usa isso aqui em .5, ele usa em 1, porque é cada 1 segundo que você vai trabalhar isso aqui. Depois o Event Caller pode ser compilado dessa forma. Então se eu vier aqui, der um play, o que vai acontecer? Vejam, ele chamou o evento. E conforme eu estou dando os ruidos aqui... E o Win, Restart, Shift F1, Restart... Vejam, ele está com o Event Caller, ok? Que evento é esse? Não importa, eu só chamei o evento. Que evento vai ser esse? Nós vamos descobrir depois. Outra coisa que eu não fiz, deveria ter feito, é o seguinte... Vocês estão vendo que no play, no play dele, não é um debug, não sei das quantas tal. Cadê o play aqui? Isso aqui é complicado, né? Eu acho que eu tenho que dar o play para aqui. Shift F1... Olha que confusão. Esse debug select aqui... É Game Time. É isso aqui. Aqui, vocês já viram o que eu estou vendo agora. Quando eu dou o play aqui, eu vejo o que está acontecendo. Muito bem. Não acertei nada, né? Para ganhar foi ferro. Então o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que ele chama um evento a cada 1 segundo, ok? E depois ele apaga, porque a duration tem 2 segundos. Então vocês viram que só fica 2 ali, que é o tempo de apagar aqui. Se eu der um tempo enorme aqui, o event vai ficar na tela um monte de event, uma pilha deles. Não é isso que eu quero. Vamos ver como é que a gente faz para tornar isso aqui um counter. Vejam o seguinte. Nosso amigo, aqui... Ah, caspita! Inferno do cão, viu? Ah, meu Deus do céu! É aqui, inferno! Ele vai dar um start time e vai chamar isso aqui de decrement time. É isso aqui. Então, esse decrement count... Vejam, eu poderia vir aqui para mexer o nome, mas decrement ele vai chamar isso aqui de decrement time. Ok? Basta fazer isso, que isso aqui muda aqui e vai mudar aqui também, ok? E aqui, aqui é o seguinte. Ele vai chamar uma new variable, mais aqui. E esta variable, acho que vai se chamar start time. Eu acho que é este valor. E ela não é um boolean, ela é um integer. Integer. Vamos clicar aqui, opa... Integer. Integer. Start time. Compile. O que significa ter um integer? Significa que o start time tem um valor. Ok? Então, eu posso... Eu posso modificar este valor aqui, ok? Como provavelmente isto aqui vai exceder meu tempo aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o que dá para ser feito aqui até aqui, né? Então, qual é o primeiro passo? Veja, eu tenho decrement time. Eu vou tirar... O print string vai parar aqui, né? O print string vai longeão aqui. E nas variables, ele vai puxar start time. Acho que como get. Eu não tenho muita segurança disso. Então, não vou fazer de qualquer... Veja, o start time, ok? O start time, ele vai vir aqui. Vai chamar isso aqui de menos, 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 menos. Ok? Aí, tem um decrement. Que é esse decrement menos. O que significa isso? Que toda vez que eu tiver... Ah, caspita! Ele está segurando meu... Aqui, inferno. Toda vez que eu tiver isso aqui... Deixa eu ver. Veja, eu estou em string. Então, a gente clica aqui. Aqui é onde, hein? Aqui é onde, inferno. Aqui de baixo. Pelo de baixo. De baixo em string. Isso aqui está muito esquisito, cara. Porque eu tenho que aumentar um pouquinho aqui para ver se isso aqui funciona direito, né? Então, toda vez... O que ele faz aqui é o seguinte, veja. Ele vai chamar isso aqui de 0, 0, 1. Eu não... 0, 0, 1. Eu vou... Eu acho que vai dar errado, ok? E a minha variable decrement time... Não, aqui. Essa aqui é start time. Eu posso vir aqui na minha variável e baixar isso aqui para 300. É o número que ele dá. Eu acho que vai dar tudo errado. Mas nós vamos testar. Vamos dar um play e vamos ver o que acontece. Veja, eu estou com 0, 0, 0. Puff, 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 puff. Veja, está tudo errado aqui. Eu sabia que isso ia acontecer. Ainda não está dessa maneira. Mas eu já estou em 12,35. Vou ter que parar por aqui. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. E aí Lérim